Vamos falar agora de cultura, de arte, aqui no nosso quadro Cartaz. No quadro Cartaz, você vai conhecer um pouco da Feira Preta, evento com vendas dos mais diversos tipos de produtos que valorizam as mulheres afroempreendedoras. Débora Radassi, onde acontece a Feira, Débora? Olá, Joelson, boa tarde a você, boa tarde a quem acompanha o Jornal do Piauí. Eu estou no Memorial Esperança Garcia, esse lugar que particularmente eu adoro. Mas, na verdade, eu venho aqui para falar da quinta edição da Feira Preta, que começa hoje, acontece hoje, a partir das cinco da tarde, com vários produtos feitos por mulheres pretas daqui da nossa capital. Mas eu vou chamar a Lara Danuta, que é afroempreendedora, e ela tem essa missão de conhecer esses trabalhos, de garimpar e trazer para esse momento especial. Lara, esse encontro, na verdade, hoje, essa feira, é o momento em que essas mulheres empreendedoras têm uma oportunidade de mostrarem os seus produtos? Olá, Débora, boa tarde a todos e a todas que nos assistem. A Feira Preta, ela nasce desse ímpeto, né? Dessa necessidade das mulheres negras empreendedoras do estado do Piauí de se reunirem, de se fortalecerem. Em 2019, nós realizamos a primeira edição da feira, e aí com isso surge esse movimento, e até hoje nós estamos aí, lutando por esse reconhecimento, por espaço e por essa troca muito importante. É, e é o momento de conhecer os trabalhos, né, das colegas. Agora, o que vai ter aqui? Aqui tem só algumas peças, mas eu sei que vai ter muito mais. Agora, diz, o que as pessoas vão poder comprar e conhecer aqui? Olha, são cerca de 25 afroempreendedoras que estarão participando hoje da feira. Então, a gente vai ter desde comida baiana, com a carajé, com a lena, e trazendo essas delícias, como artesanato, produtos 100% recicláveis e ecológicos. A gente também vai ter acessórios, vai ter planta. Então, é uma variedade enorme de produtos, e principalmente aí trazendo esse protagonismo para as mulheres negras. Verdade, Lara. E valorizar esse trabalho que é feito. A gente está vendo aqui esses brincos feitos à mão dessas mulheres empreendedoras. Olha, toda mulher preta ama isso aqui. Usa mesmo, né, Lara? Bom, eu queria chamar agora a Leninha. Vem aqui, Leninha, por favor. Você que vai fazer aqui as comidas baianas, vai demonstrar, vai trazer tudo. O que a gente vai ter hoje à tarde? Bem, me chamo Lena, né, eu faço, tenho, o meu empreendimento é o tabuleiro da Lena, né. Nós somos baianas de acarajé, fabricamos o acarajé, o abará, enfim, toda a comida que faz parte do tabuleiro. Entre elas, cocadas, que estamos aqui em amostra, uma amostra das cocadas para vocês. A comida baiana é uma comida ancestral, né, e a do tabuleiro, em especial, é uma comida ancestral, porque ela remete muito à questão dos orixás, né, que são oriundos da nossa terra ancestral, que é a África, né. Inclusive, dia 25, ontem, foi o dia da África. Então, nada mais do que importante a gente ter uma feira preta que representa toda essa ancestralidade que vem de lá. Muito obrigada, Lena, pelas informações. Lara, boa sorte hoje, então faz o convite para quem está nos acompanhando. Olha, a partir das 17 horas, aqui no Memorial Esperança Garcia, na Avenida Miguel Rosa, além da feira preta, vai rolar aquele samba com samba no coreto, então nós te aguardamos aqui. Muito obrigada. Joelson, fica a dica, então, a opção para hoje à tarde, a partir das 5 horas, feira preta, é o momento de valorizar o trabalho feito por essas mulheres aqui da nossa capital. Eu volto com você. Obrigado, Débora Radassi, trazendo informações aqui no nosso quadro Cartaz.